Música Construímos um departamento de planejamento estratégico muito focado e aqui ela é revista a cada ano dos próximos cinco anos é baseado no enviamento geral do país ou mesmo das ações da concorrência basicamente no plano de saúde tivemos que fazer outras ações como um departamento específico de redução de desperdício onde ela acompanha essas ações implementadas e aprovadas durante os 12 meses e também criamos um departamento que só cuida da parte de comunização de medicamentos e materiais isso nos trouxe também um grande ganho para nós todos e a parte de tecnologia de informação que cada vez mais estamos automatizando vários departamentos e contribuir muito para a nossa sustentabilidade Música 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 Música